Tornar mais eficiente e reduzir o tempo e os custos de importação e exportação aqui no Brasil. Para isso foi criado o Portal Único de Comércio Exterior. Lançado no ano passado, já é considerado modelo para outros países. O Portal Único de Comércio Exterior reúne 22 órgãos públicos, entre eles a Receita Federal e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso permite que importadores e exportadores apresentem as informações necessárias de uma só vez, uma economia de tempo e dinheiro. O objetivo do Portal Único de Comércio Exterior é a redução de prazos e de custos no comércio exterior. E com isso o ganho de competitividade, produtividade, enfim, crescimento econômico no país, geração de empregos. Hoje o prazo médio para uma operação de exportação é de 13 dias e até a plena implementação do Portal Único nós traremos esses prazos para 8 dias de média. O site também conta com o chamado Sistema de Visão Integrada, que permite que o usuário consulte em um só local todas as transações realizadas por ele. E até o fim do ano, todos os documentos vão poder ser digitalizados, eliminando o uso do papel. Até o final do ano nós teremos a eliminação completa do papel no comércio exterior, por meio da implementação de um projeto conhecido como anexação eletrônica, e teremos também um novo desenho de todo o fluxo na parte de exportações. Nós estamos redesenhando processos e vamos eliminar várias etapas burocráticas desnecessárias e simplificar toda a operação. Assim que o portal estiver completamente implementado em 2017, é esperado um aumento anual de até 7% no comércio exterior. Além disso, com menos burocracia, a meta é diversificar as exportações do país. A ideia é que a redução desses custos promovam um maior fluxo de comércio, tanto na importação quanto na exportação, e consequentemente uma melhora de competitividade para as empresas brasileiras. A experiência brasileira foi compartilhada com 23 países da América Latina e Caribe, além dos Estados Unidos e Coreia do Sul, durante o sétimo encontro da rede interamericana, sediado pela primeira vez no Brasil. Para a comunidade internacional, o Brasil já é referência no que os países chamam de janela única de comércio exterior. A experiência do Brasil é algo que pode adicionar um valor acrescentado a nível da comunidade internacional.